E aí, e agora? Os caminhos da pandemia se mostram aí, né? Se acaba o dinheiro, tem que comprar o leite do menino, tem fralda, tem não sei o que, e tal, boa. Aí eu lembrei dos amigos parceiros, dos trabalhos que a gente vem plantando durante os anos todos, tem que colher algum fruto desse processo. Aí liguei para os dois parceiros só, velho, vou fazer umas oficinas de cordel com celular. E aí, como assim, vou botar um celular em cima da televisão, que não tinha, nem aqueles pedestalzinhos, não tinha nada. Peguei, botava uma xícara, encostava o celular, assim. Xícara. Porque eu tinha que ir para outra casa da roça, mais distante, porque, assim, são três tios, cada um tem uma roça muito próxima. Então, a de Zé Carlos tem uma casa mais afastada, que ele não usa, então eu usava, era meu estúdio. Eu falava aí o cara, mas como é que é isso? Então, vou fazer, até a PLB, liguei para a PLB, o Jorge. Jorge, vou fazer, e agora preciso de um parceiro, porque, para movimentar a minha grana, bicho, eu estou pagando conta, o negócio está apertado. Ele disse, não, faça aí, me mande um, para eu poder apresentar para a diretoria. Aí eu fiz um vídeo de 35 minutos, ensinando o cordel. Foi o vídeo 1, foram 20 vídeos. Aí o primeiro eu fiz, como se fosse uma escola, chegando, só que é uma loucura, porque eu nunca tinha trabalhado com celular assim. Dialogar com celular é difícil. Sem o olho do aluno? Sem o olho do aluno, sem a interação. E a câmera, às vezes, a gente já tem um pouco de noção, a câmera é maior, a lente, né? Isso. Mas o olho do celular, exatamente, fica assim, e essa cor é preta, porque eu tenho que botar assim e tal. É, quase que não sabe exatamente onde é, eu olhava assim. Não, eu filmava, aí, então, um rapaz, voltava lá, dava um empatório, estava enquadramento, aí voltava. Não cortava a cabeça, assim. É, você não cortava. Aí achei uma esteira velha de palha, que estava jogada lá, pendurei na parede, peguei aquele meu disco que tem o CD, o vinil, não sei o quê. Sim. Sai espalhando. Armou ele. Armou ele. Pô, o primo de Carol, que tinha feito uma discoteca lá uns anos atrás, tinha sobrado um refletor, tipo aquele ali, só que era aquela luz que esquenta. Sim, essa não é boa. Que esquenta, que suagote. Sem ar-condicionado. Sem nada. Se você pegar, imagina. Aí, botei a... Mas sei que, pá, aí fiz o primeiro vídeo. E, assim, estranho, porque eu falava com o celular e ele não respondia nada. Porque na escola, você fala assim, vamos brincar de rima, tá, aí, assim, vamos, coração, aí, pulmão, outra educação, outro ladrão, aí, o outro bundão, os mulheres começam a brincar, aí, a luna começa a esclambar, né? A brincadeira é a coisa solta. Mas aquilo vai dando aquela interação, depois, como é a métrica, você vai ensinando a métrica e tal. Depois você faz uma cestilha, mostra aí que pode ser cantada como um rap, que pode ser cantada como uma bojo, então você vai... No celular não tem isso. É, o celular é uma solidão. Mas eu fiz, primeiro. Aí, quando eu fiz, que eu fui assistir, aí gostei do resultado, mandei pros caras. Nisso, pronto, veio a primeira, o meu primeiro trabalho na pandemia foi esse. Pode, ponto, pode. Tchau. 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 Tchau.